Agora vai valer cinturão, Viviane Sucuri enfrenta Poliana Botelho, é a luta principal, vale o cinturão dos moscas, luta feminina, Viviane Sucuri e Poliana Botelho, aqui vamos nós! Poliana Botelho com os punhos em verde, Viviane Sucuri com os punhos em amarelo, as duas são perigosas, duas atletas que partem para a trocação, a Poliana Botelho é muito forte, para ver como ela já acertou, ela foi mais certeira, pareceu ter sentido ali a Viviane Sucuri, e já fica ali imprensada já contra a grade. Caia nessa luta aí, que ela não vai para o final, não vai para o final. A luta frontal aí da Poliana Botelho, vai mostrando técnica, bastante técnica, a Poliana até agora, Poliana Botelho, solta a perna, começa a trabalhar firme, Sucuri acerta em cheio, Poliana Botelho, veja ali por baixo, Sucuri já vem por cima. É Sucuri tentando botar pressão, tentando ganhar também o seu espaço nesse primeiro assalto. Se desenvolver aí no chão, o negócio dela é mão pesada, ó. Olhando a Botelho, ele vai se segurando, pedala, impõe respeito. Agora traz ali a Sucuri para cima, curta bem a distância. E sobe igual um paude, né, Dudu? Tem uma força muito grande, agora vai pegar na chave de perna. Pode pegar na chave de calcanhar. Ela ajeita ali, estica a perna direita para fazer um giro. Tem groselha, inclusive, já no rosto da Poliana. Luta feminina, joelhada voadora, bem marcada pela Sucuri. Absorveu bem o golpe, se defendeu. Ela encurtou a distância. E achava que essa luta não fosse passada o primeiro round, viu, Dudu? Até que tá indo, hein? Tá indo longe as duas, vamos dizer, em alguns aspectos, se anulando também, né? Tá deixando a coisa seguir. Olha as pancadas aí da Poliana Botelho. Tá ligando o Sucuri, não se intimida. Chute frontal, Poliana Botelho, vem com uma ponta de lança. A parte não alcança, né? A esquiva da Sucuri é muito rápida. De novo. O Abdo não quer saber de luta amarrada. Moliana encaixa mais uma boa sequência. Sucuri escapa. Leva contra a grade. Esse jogo que, claro, tá marcando aí como uma estratégia da Viviane pra levar a vitória nesse combate. Leva contra a grade. E depois pesa pra levar pro chão. Fez. Enfim. Deixaria de ver a reprise pra poder comentar o que aconteceu. De qualquer maneira, é... Enfim, a Sucuri, na minha opinião, tava vencendo o round. Tá vencendo esse round. E, obviamente, agora fica o empate. Porque ela perdeu um ponto. De qualquer maneira, ela continua na frente, na luta, porque venceu os dois primeiros rounds. Vitória de Viviane Sucuri! E quem vai entregar o cinturão, a Viviane Sucuri e a Mauri Bittetti. Emocionadíssima! Ainda invicta! Quinta vitória na carreira! Anulou a sua oponente. Fez o que foi preciso. E sai com o cinturão mais que merecido.